Ao longo do ano, foram mais de 13 mil atendimentos ao consumidor. E a maior parte das reclamações foram relacionadas aos serviços de energia elétrica, água, telefonia, bancos e agências de viagens. Principalmente nessa época de pandemia, às vezes o consumidor compra uma passagem, quer cancelar ou quer reembolso, não consegue, quer remarcar uma passagem, não consegue. A presidente do Procon Goiânia destaca que mais de 10 mil reclamações foram solucionadas. E o restante virou multa ou advertência contra as empresas. Desses atendimentos viraram mais de 2.400 autos de infração para as empresas que cometeram alguma lesão ao direito do consumidor. Para o ano que vem, a proposta é promover uma maior conscientização da população quanto aos direitos e deveres, incluindo ações em escolas e empresas. A orientação aos pequenos, para que eles já tenham essa prática do que ele tem de dever e o que ele tem de direito também. Então, para que eles já tenham essa prática. Então, a gente vai ver também. Então, a gente vai ver também. Obrigado.